Dando sequência à nossa série de vídeos sobre o quanto a nutrição funcional pode impactar na tua qualidade de vida, hoje eu vou falar sobre um ponto muito importante que eu considero, que é o quanto as toxinas podem impactar na nossa saúde. O fígado é o órgão que mais sofre com essas toxinas. Qual é o papel dele? Ele faz a filtragem do sangue, retendo essas toxinas, acumula energia e distribui para as células do corpo. Então, raciocina comigo. Se o fígado estiver sobrecarregado de toxinas, estiver sobrecarregado com essa parte, essa atividade muito intensa, vai prejudicar o quê? A tua produção de energia. Aí é que reside um ponto muito importante. Nós somos expostos a toxinas o tempo inteiro. Do ar, na poluição ambiental, seja das ondas eletromagnéticas, que vem do celular, vem do computador, seja dos agrotóxicos e pesticidas presentes nos alimentos, que é muito difícil sair disso, né? Corantes e aditivos alimentares, conservantes, espessantes, é só ler aquele monte de ingredientezinho no rótulo. Os que vêm dos alimentos basicamente são esses. Fora a panela, né? Dependendo do tipo de panela, também eu posso ter migração de metal da panela para o alimento. Fora um que eu estava esquecendo, super importante, que são os de higiene pessoal e beleza. Desodorante, pasta de dente, sabonete, shampoo, condicionador. E isso é toxina que o fígado vai ter que lidar. Nós estamos expostos a substâncias químicas o tempo todo. Não vamos ficar sem isso, por mais que a gente cuide. Claro que a ideia é que a gente cuide essa exposição, reduz essa exposição. Mas o que eu ainda considero mais importante é manter esse órgão tão maravilhoso, tão importante, que é o fígado, potente, capaz de fazer a quebra e a passagem dessas substâncias tóxicas. A capacidade do nosso fígado de fazer uma passagem melhor ou pior de toxinas, a gente já nasceu determinado geneticamente. Mas é óbvio, né? Por isso que a gente vai descuidar. A gente pode ajudar muito esse fígado a não ter essa sobrecarga. Um pouco é diminuindo a exposição. E o outro é dando suporte pro fígado. Como eu dou suporte pro fígado? Ajudando ele a fazer a passagem. As substâncias tóxicas, elas chegam solúveis em gordura. Só que a eliminação, ela vai se dar solúvel em água, via fezes, via urina e via suor. Entrou no fígado de um jeito e vai sair de outro. Pra isso, muitas reações químicas acontecem. A primeira etapa depende de água. Porque a água, ela vai, além de hidratar essas toxinas pra quebrar, ajuda na hidrólise. Sabe aquela dor de cabeça que dá por falta de água? Sobrecarga do fígado. Vitaminas e minerais. Então, às vezes, a gente pensa assim, não, vitamina e mineral é só pra eu ter energia, é só pra ganhar massa. Não, eu preciso ter uma oferta adequada de vitaminas e minerais. Infelizmente, gente, o nosso solo tá pobre. Se eu tenho uma alimentação monótona, que eu como todos os dias a mesma coisa, eu vou acabar fornecendo os mesmos nutrientes. Então, pra vocês que assistiram toda a série de vídeos, viram que eu falei bastante em quebra de monotonia, de não comer sempre a mesma coisa. Quando eu tô incluindo alimentos diferentes, eu tô oferecendo diferentes nutrientes. Eu preciso de aminoácidos de boa qualidade também, isso vem das proteínas. Então, aí fica um alerta aos vegetarianos e aos veganos, que muitas vezes descuidam usar uma oferta ampla de sementes, de grãos, né, de proteínas vegetais, que vem dos feijões, das leguminosas, pra que oferte aminoácidos. Aminoácido vem da quebra da proteína. Então, assim, eu posso usar colágeno, colágeno é benéfico, porque ele é uma fonte ótima de aminoácidos. Ah, então é só comer bastante carne. Não, gente. Porque a carne também tem uma toxicidade alta. Pelo tipo de gordura que ela tem, pela forma com que o gado é criado, o gado come um pasto lá que pode ter fertilizante agrotóxico. Isso vai passar onde? Vai na carne. Não é um monte de carne. Eu preciso dos nutrientes. Eu acho que foi no segundo vídeo que eu falei sobre isso, que é importante que o alimento seja bem digerido, bem quebrado. Pra fornecer o quê? Nutrientes. Que é o que o fígado vai precisar pra fazer a quebra dessas moléculas tóxicas, pra que essas moléculas tóxicas não voltem a circular. Uma outra coisa, não adianta o fígado fazer um processo maravilhoso e mandar pro intestino, se o intestino tá trancado, fechadinho lá, cheio de cocô parado. O que vai acontecer? Essa toxina pode voltar. Algumas dessas toxinas são voláteis. Pode ser pelo excesso de sobrecarga, pode ser por falta de nutrientes, pode ser por problemas intestinais. É importante entender todas essas vias pra poder ajudar esse fígado, ajudar o nosso fígado a fazer essa passagem adequada. Então assim, pra gente dar apoio ao nosso fígado e a esse mecanismo que a gente chama de detoxificação, que é a capacidade do corpo de eliminar compostos tóxicos, é importante a gente pensar em algumas ações que acabam sendo combinadas. Diminuir a oferta a toxinas, a exposição a toxinas. Seja escolhendo melhor os alimentos, seja mudando as panelas, seja diminuindo a exposição aos cosméticos que sejam mais químicos. Isso é uma forma. Troca o desodorante de alumínio por um desodorante sem alumínio. Eu uso hidróxido de magnésio. Gente, é aquele leite de magnésio. Bota umas gotinhas de óleo essencial, é o melhor desodorante da vida. E não vai ter alumínio. Alumínio é um metal que faz parte da nossa vida, assim. Infelizmente tem até na água, tem no solo. Então a gente consome alumínio. E o alumínio, ele rouba muitos nutrientes. Bom, mas vou voltando ao assunto lá. Então, diminuir a exposição e ao mesmo tempo fornecer ao fígado nutrientes adequados e água pra ele fazer essa passagem de toxinas. Além disso, é importante que eu mantenha a saúde do meu intestino, que eu mantenha a saúde dos rins sem ter um excesso de proteína. Eu sei que eu falei da proteína, mas o excesso pode sobrecarregar o rim. E aí eu não fazer também a eliminação via renal, que é tão importante. Uma outra fonte que eu esqueci de falar de eliminação de compostos tóxicos é o suor. Então, atividade física é um dos recursos que ajuda na eliminação dos compostos tóxicos e alivia essa sobrecarga do fígado. Esse é um ponto muito importante. Uma coisa ajuda a outra. Vocês viram aí que nessa nossa série de vídeos, elas acabam se interrelacionando em todos os assuntos. A gente começou falando de individualidade bioquímica, quanto é importante eu avaliar qual é o alimento que me faz mal, o quanto eu posso variar, quebrar monotonia. A gente falou sobre a saúde intestinal, o quanto ela é importante para manter o fornecimento de nutrientes. Agora a gente aprendeu que ele é importante também para eliminar toxinas. A gente viu o controle da carga glicêmica para diminuir o grau de oxidação, para prevenir doenças, evitar o excesso de peso, mas também fazer esse controle da oxidação. Em outro vídeo a gente falou sobre a oxidação e a importância dos antioxidantes para neutralizar esses compostos que podem nos envelhecer de dentro para fora. E o último, a gente falou sobre o grande estocador e distribuidor de energia, que é o fígado, para a gente se manter tão bem e tão disposto. Por isso que eu acredito, gente, que a nutrição funcional pode sim transformar a nossa vida, nos trazendo mais disposição, mais energia, foco, motivação e prevenindo doenças, graças a todas essas ações que a gente falou. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto